Música Olhares fixos, toda a atenção direcionada para um só lugar. Informações que despertam a curiosidade e levam a muita conversa. Mas também não é para menos. Todos esses adolescentes estão aqui com um único objetivo, buscar informações que os ajudem a escolher a profissão que seguirão, o curso superior que deverão cursar em poucos anos. E para ajudá-los nessa decisão tão importante quanto difícil, a Unicentro realizou a sua Feira de Profissões, reunindo em um único lugar 30 cursos de graduação oferecidos pela Universidade. Com aproximadamente 4 mil visitantes, a Feira de Profissões 2013 possibilitou aos alunos do ensino médio um maior aprofundamento sobre os cursos ofertados pela Unicentro, ajudando-os a decidir o que fazer no futuro. Eles conseguem tirar todas as suas dúvidas, não só sobre o curso em si, mas sobre a profissão que eles escolherem lá na frente. Então é uma oportunidade que a gente procura disponibilizar para que realmente facilite, o que de certa forma aclareie um pouco mais sobre a profissão que eles pretendem escolher para o futuro. Tem a oportunidade de conversar com alunos que estão fazendo o curso de graduação, conversar com professores que estão ministrando esses cursos, conhecer alguns equipamentos, uma oportunidade ímpar também, dos nossos jovens refletir sobre que curso superior fazer. A Heloise, por exemplo, pretende prestar vestibular para a medicina, mas como o curso não é oferecido por nenhuma instituição em Guarapuaba, veio a Feira em busca de outras opções. Eu acho muito interessante porque isso ajuda a gente a conhecer mais as profissões e decidir mesmo o que a gente quer para a nossa vida. E criatividade não faltou por aqui. Para mostrar o curso e suas peculiaridades, professores e acadêmicos trouxeram quebra-cabeças, jogos, fizeram degustação de doces e distribuíram choques. Vale tudo para atrair a atenção dos jovens e demonstrar o que o curso oferece. O curso apresenta diversas áreas e tem áreas de carne, área de leite, refrigerantes, café, muita coisa mesmo. Além da gente estar aqui mostrando quais são as áreas de atuação, a gente está divulgando o curso. Foi assim que Juliana, que pretendia fazer ciências econômicas, percebeu que outros cursos também são interessantes. Já me entusiasmei mais, também já me interessei por outras áreas, também como ciências contábeis, administração. Possibilidades que a Juliana só conheceu porque saiu de Pitanga e veio até a Feira. É que esse ano, colégios de outros municípios da região, como Pinhão, Reserva do Iguaçu e Turbo, organizaram excursões e trouxeram seus alunos de ensino médio. Mas não foi só quem está prestes a fazer o vestibular que visitou a feira de profissões. Entre tantos adolescentes, um grupo animado e muito curioso se destacou. As crianças também foram bem recebidas. Afinal, a visita à feira serve para despertar neles o interesse por possíveis profissões no futuro. E apesar da pouca idade, algumas já começam a mostrar interesse por algumas áreas. O negócio lá é de repórter. De repórter? É. Pretende ser uma jornalista? Também. De repórter? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto